Pensa, passa, deu lá, ela é advogada criminalista, rapaz. Vai te colocar brava aí? Passa, ela que vai na frente do juiz e desenrola, tipo, você foi preso com não sei quanto... Ela que vai tirar você, imagina... Passa, eu fui pra delegacia lá com ela agora, eu nunca tinha visto, ela... Você é louco, discutindo com o delegado, tá nem aí, porque advogado faz isso, então imagina comigo, o que ela faz. Caralho, você foi uma mulher zica, hein, mano? Nossa, eu não sei como é uma mulher dessa. Por isso você não quer logar, né? Sim, claro, você é louco. Vocês se conheceram em festa? Conheci, ela não... Não, o que apresentou foi o Gordão, mas eu já conheci ela no aniversário de uma amiga nossa. Da hora. Caralho, viado. Tem que casar agora, né, mano? Não, eu fico imaginando, se você foi atrás dela, não? Lá não vai, casar daqui uns anos. Ah, tá certo. Mas imagina, se você foi atrás dela em Dubai, pra casar tem que ser algo... E o que é melhor que Dubai? Não, acho... Mas pra casar tem que ser Maldivas, eu acho. Só nós. Na Grécia. Na Grécia. Grécia é bala, filho. Vou fazer igual o Guimê, casar lá na Sé mesmo. E dá nada. Dá nada, chama todo mundo, faz aquela festa. É porque levar todo mundo pra Maldivas... É a lua de mel, né? Casar, casa aqui mesmo. Mas dá pra casar várias vezes, não dá? Tipo, casar só o casal, tem que casar, faz isso. Casar só o casal e depois faz uma festa pros amigos. Tem isso. Tem isso, é verdade. O Júlio fez isso. Ele casou lá em Putacana e depois casou aqui em São Paulo. O Indeson Nunes mesmo casou dez vezes, não foi? Não uma só. Não, ele casou... Ele casou um monte, viado. Todo lugar que ele ia, ele casava. Foi? Ele casou duas vezes, parece. Tipo, na igreja e casou de... Casou tudo nas viagens dele também. Você foi nas festas dele? De casamento? Não, é um cara esse. Eu não fui nada. Ah, você...